O dono deste restaurante comemora. Aqui são servidas cerca de 200 refeições por dia e são consumidos 20 botijões de gás de 13 quilos por mês. Pela média que a gente gasta por mês, a gente vai economizar dois botijões, com a diferença que ele diminuiu no preço. Já dá para comemorar? Com certeza, tudo que a gente ganha de desconto será muito bem-vindo. A expectativa dos consumidores é que esta queda se mantenha por um bom período. As donas de casa podem comemorar. Nos depósitos, o botijão de 13 quilos, que é o mais consumido, o preço varia entre 40 a 45 reais. Como presente pela data, o dono desta revenda acredita que até o Dia das Mães o preço se mantenha. Eu espero que a companhia me ajude até passar o Dia das Mães. A gente vai torcer para isso, para ajudar toda a população. A pesquisa do PROCON foi feita em 14 revendas da cidade. Para entrega em domicílio, o preço do botijão varia de 42 a 47 reais. Uma queda de 4,86%. A importância dessas pesquisas é levar ao consumidor o conhecimento de que ele pode estar economizando, que ele tem locais onde ele pode adquirir produtos com preços menores e com isso, logicamente, fazer economia, que é o que todo mundo busca hoje em dia. Esta queda no preço dos botijões não é determinação do governo. E sim, devido à concorrência. Não levou muitos dias, a concorrência já me acompanhou. Quem ganhou com isso foi o consumidor, todo consumidor da cidade. Ela advém da revenda local mesmo, é uma decisão dos revendedores da cidade. E por isso a gente não tem previsão de quanto tempo ela pode ou não durar.